Nenhuma ave noturna Tão triste não pode ser Eu sou igual ao deserto Onde ninguém quer viver Eu sou a pedra de ponta A reia quente nos dedos Eu sou chucado de cobra Incêndio no ar voreto Eu sou vereda de espelho Seca flor do juazeiro Fogueira do meio-dia Eu sou o tiro certeiro 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 Nenhuma ave deserta Noturna não pode ser Eu sou o tiro certeiro 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 Onde ninguém quer viver 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 Amém. 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 Amém.